Oi gente, paz Deus, tudo bem? Bom, vou lançar um desafio aqui pra vocês, a gente começou a fazer o solfejo, Deus abençoou, foi muito bom, louvado seja Deus. Só que aí tem muita gente que tem dificuldade na clave de fá, então o que a gente vai lançar um desafio aqui? Solfejar na clave de fá, tá bom? Aí eu vou dar uma dica bem legal pra vocês que vão ter dificuldade porque a gente tá acostumado com clave de sol. Solfeja as notas de baixo pra cima, sem... não precisa ter tempo, só pra vocês treinarem bastante o nome da nota, tá? Quer ver? Eu vou fazer aqui no hino 49, fica a sugestão aí do hino 49, que eu queria estudar. Pode fazer aqui, pega desde a nota da pedaleira, fala a nota do pedal, a nota do baixo e a nota do tenor, é só clave de fá. Então, ó, fá, fá, dó, aí pega a próxima nota, si, 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 vai subindo, pega a nota de baixo, ó, não sei se a câmera vai pegar, vai lá. Vocês vão fazer assim, ó, ó, vão pegar desde a nota daqui, ó, fá, fá, dó, aí vem pra essa próxima, si, 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 fá, aí vem aqui, fá, fá, tá vendo, ó? Fá, fá, dó, 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 si, sol, si, fá, fá, lá. Vocês vão treinar bastante assim, e aí, pra ajudar vocês, né, porque a gente não tá aqui pra ajudar de ninguém, vocês vão fazer só até a introdução, tá bom? Vocês querem fazer o 49, pode, querem fazer o 165, 15, alguns hinos que vocês já estudaram eles na clave de sol, a gente vai fazer a clave de fá, tá? Pedaleira, baixo e tenor, tá, jóia? Aí, depois que vocês treinarem bastante assim, igual eu falei, né, na sequência, aí vocês encaixem o tempo, tá? Encaixam no tempo, ó, vamos supor, vou só fechar só o tenor desse ano 49. Do, si, fá, fá, do, do, si, do, si, sol, si, lá. Pra que que eu falei pra vocês fazerem primeiro aquilo lá, né? Porque aí vocês vão conseguir ler rápido a clave de fá. Porque aí vocês falando só o nome da nota assim, ó, com o dedinho em cima assim, ó, aí vocês não tem preocupação de encaixar a nota no tempo ainda, né? Aí vocês estudou esses pedacinhos, porque a introdução é pequena. Estudou esse pedacinho, é, um pouquinho, pronto, já pegou o nome da nota. Aí agora a gente entra, né, com o movimento da mão pra ficar legal, tá? E aí fica a atividade que eu vou tentar deixar aí no link da descrição. Vocês podem pegar hinos diferentes, não tem problema, tá? Pega os 55, às vezes só feijou tanto aqueles hinos que eu passei na clave de sol que cansou deles, tá? Pode pegar outros hinos, mas é solfejo da clave de fá. E aí quem querer fazer também a linguagem rítmica, de preferência as que estão iniciando, pode fazer também. Mas quem tiver muita, muita, muita dificuldade, pode fazer pra quem tá iniciando. Vou dar uma colherzinha de chá aqui pra vocês. Fala só o nome da nota, ó. Dô, dô, sol, dô, sol, fá, fá, sol, fá, sol, mi, sol, fá, sol, fá, sol, fá, sol, fá, sol, fá. Fala só assim, sem precisar de movimento da mão, tá? Mas precisa fazer. Aí vocês vão pegar dois hinos binários, dois ternários, dois quaternários, o simples e o composto, tá? Fica a atividade aí pra vocês. Vocês escolham o hino que vocês querem. Solfeja somente até a introdução, tá? Vocês vão ter bastante dificuldade nos primeiros, mas a partir do segundo, terceiro hino em diante, vocês já vão ver que a clave de fá vai dar uma clareada assim na cabeça de vocês, tá bom? E os hinos, opcional, tá bom? Vou tentar talvez deixar algumas sugestões aí embaixo, mas fiquem à vontade. Fica a minha dica de atividade aqui pra vocês. É igual eu falei, se tiver com muita, muita, muita dificuldade, marca o nome da nota de lápis, tá? De lápis. Só no primeiro ou no segundo hino, do terceiro em diante, vocês vão tentando olhar a nota e reconhecer ela. Sem precisar marcar. Vocês vão ver, quando vocês terminarem o solfejo dos hinos que eu pedi, vocês vão estar craques aí na clave de fá de bater o olho e falar, não, aquilo ali é um do, aquilo é um si, mas precisa se esforçar pra fazer isso aí. Tá joia? Então fica de atividade pra quem está mais adiantado, vai fazer o solfejo dentro do movimento. E pra quem está iniciando, só vai falar o nome da nota da clave de fá. Tanto do baixo da pedaleira, quanto do baixo da mão esquerda e do tenor. Só vai olhar aqui e falar o nome da nota assim com o dedinho, ó. Fica a dica aí pra vocês. E pra quem já está mais adiantada, pode começar assim também, não tem problema. Pra vocês se acostumarem com a clave de fá, mas o vídeo da atividade precisa ser feito com o movimento. Tá joia? Deus abençoa. E vamos estudar aqui, Deus vai ajudar. E vamos estudar aqui.